Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo dando continuidade a nossa série especial de vídeo todos os dias. Hoje é o último vídeo da semana, mas amanhã, domingo, nós teremos uma super live para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o link está na descrição do vídeo, segue lá que eu deixei uma caixinha de perguntas para a live. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre durabilidade. Vou deixar passando aí no fundo do vídeo algumas receitas que eu já postei aqui no canal. Já peço desculpa para vocês aí gente pela minha voz, eu estou super gripada, mas eu não poderia deixar de trazer esse vídeo para vocês. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a durabilidade do geladinho na caixa térmica, aquela de plástico. E vou te dar também algumas dicas para você aumentar a durabilidade do seu geladinho congelado na caixa térmica. Primeiro ponto, se você apenas colocar o geladinho nessa caixa térmica e sair para vender, eles vão derreter em uma hora ou até menos. Porque o que acontece, na hora de vender ali, o cliente quer ficar olhando o geladinho toda hora e você tem que abrir. Vai entrando corrente ali de ar quente e acaba derretendo mais rápido o seu geladinho. E eu sei que você deve pensar, tá, mas é só colocar gelo e o meu geladinho vai manter congelado por mais tempo. E não gente, colocando gelo a durabilidade vai aumentar aí para meia hora, uma hora no máximo, tá. E se você está iniciando suas vendas agora, eu acho que é bem difícil você conseguir vender todos os seus geladinhos em duas horas. Então, a dica que eu vou te dar para aumentar a durabilidade aí do seu geladinho por até 4 horas é você comprar uma caixa de isopor um pouco menor que a caixa térmica e colocar dentro da caixa térmica. E eu sei que você deve estar pensando, tá, então se a caixa de isopor conserva mais tempo, então eu vou usar só a caixa de isopor. Eu não recomendo que vocês usem só a caixa de isopor. O que acontece? A caixa de isopor, ela não é tão higiênica e ela vai durar pouco. Logo, logo ela vai ficar toda suja e assim fica difícil do cliente querer comprar o seu produto. Então, a caixa térmica de plástico, além de ser mais bonita, ela é mais higiênica. Então, usando as duas, você vai manter o seu geladinho congelado por até 4 horas. Segunda dica para o seu geladinho ficar congelado ali por mais tempo na caixa térmica. Que é, faça um cardápio ali, você pode plastificar esse cardápio. E quando o cliente chegar até você querendo comprar o geladinho, você entrega o cardápio para ele. E aí o cliente vai escolher ali o sabor que ele quer, sem precisar de você ficar abrindo toda hora a sua caixa térmica. E assim o seu geladinho vai ficar congelado por mais tempo. Porque quanto mais vezes você abre ali, mais rápido vai descongelar o seu geladinho. E é extremamente importante você saber organizar o seu geladinho ali na caixa térmica. De forma que fique fácil de você pegar ali todos os sabores, sem precisar ficar mexendo e revirando ali a sua caixa. Assim agiliza o processo e você diminui o tempo ali que a caixa vai ficar aberta. Essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês hoje. E se você quer aprender mais sobre armazenamento, sobre durabilidade, no meu curso, além de diversas receitas, eu te ensino mais dicas para você manter o seu geladinho congelado por mais tempo. Tanto na caixa térmica como na caixa de isopor, se você escolher realmente trabalhar com a caixa de isopor. No curso ali eu vou te dar várias dicas também para você organizar ali da forma mais correta o seu geladinho dentro da caixa térmica. Além de te passar estratégias de venda, como divulgar o seu produto na internet e tudo o que você precisa saber para iniciar hoje a venda de geladinhos gourmet. Se você adquirir esse curso hoje, você tem 15% de desconto e ainda vai levar 3 bônus. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter te ajudado aí de alguma forma. E não esquece, amanhã a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube às 18 horas com a nossa live para você tirar todas as suas dúvidas. Um beijo e até o próximo vídeo.